Oh! Nossa! Quanto que deu? Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Você não sentiu vergonha? Foi você que tomou atitude. Tá vendo? Você gosta da nossa entrada. Não gosto, juro pra você que eu não gosto. Você gosta. Não gosta. Galerinha, como o último vídeo do Habit deu uma estourada no nosso canal. A gente decidiu trazer novamente aquela estratégia. Vamos ver se vai funcionar novamente, né? A estratégia dos 30. Você lembra, né? Aham. Não, lembro. Você vai tacando 30 e vai aumentando até pagar. Daqui, daqui, daqui. Então vai. Isso, vai. Pô, mas eu não quero aquela... É no alto? É, no alto e no turbo. É 30. Ai, meu Deus. Hoje, por que eu não tô dando? Esqueceu que você daí tem que puxar? Ah, é. E você não colocou no turbo ainda. Colocar 15. Mas você não colocou no turbo ainda. Você tem que sair daí. Já tá. Não tá. Aí, agora tá lá. Turbo, spin. Ai, desculpa. Gente, eu já joguei mais... Não sei. Agora vai assim. Bora. Não tá no turbo. Tá no turbo. Tá no turbo. Vamos lá. Eu não quero que ele pague de prima assim, galera. Ah, a gente tá com quanto? 300 e... 6,6. 3,6,6. Tá. A gente tem que recuperar o que a gente perdeu nos dois jogos antigos. Ó. É, no jogo antigo ele foi muito scan. Esse daqui a gente gostou dele. Esse é bom. Na real, parece que a PG geralmente a gente tem muito mais sorte do que os outros slots. A gente sempre ganha mais. Tá. Vamos lá, mantendo a estratégia. Olha. Nossa, bom. Eu acho que ele pegou um horário bom, hein? Eu acho que sim. 19 e 21. Eu não lembro que hora que era da outra vez que a gente foi. Ó, já? Fim. Fim. Aí, não veio. Tá bom. A gente não quer ele agora. A gente quer com a banca alta. A gente quer com a banca alta. Sim. Tá, agora não vai pagar nada. Aumentou. Mesma coisa. Vou colocar... Já tava no turbo. Não tá no turbo, acho que agora. Tá, tá. Vamos lá. Eu quero que ela pague na próxima. Na próxima. Porque daí a gente vai estar na bet de um e pouco. Pode pagar o mundo. Eita. Eita. O louco. O louco. Veio do nada, sim. Já praticamente voltou tudo que a gente tinha jogado na rodada. Bônus? Vem. Já veio, já veio, já veio. Ai, não veio. Mas ele tá vendo que ele tá ameaçando em cada 30 rodada. Agora ele vem. Vem. Agora ele veio, ele veio. Ainda vai pegar dois, tá? Ainda vai pegar dois. Bora. Manda valor alto pra nós. Você não vem com miséria não, vagabundo. Sim, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vai funcionar, vai funcionar. Nice. Muito bom. Tá bom, começamos. Sim. Começou bem, começou bem. Manda valor alto agora. Só que o Né tá com uma bet de 80 centavos. Ele não vai pagar muito. Só se cagar muito mesmo. Mais três rodadas. Nossa. Vamos lá, Ratito. Ô, Ratito, não. Vamos lá, Coelhito. Paga nóis. Coelhito, vem. É, vai ser dezão mesmo. Mas tá bom, né? Vai pegar ainda. Não pagou direito ainda. Tudo bem. Esse é jogo pra pegar dois bônus. Sim, esse é jogo pra pegar dois bônus. Tá de boa, vamos nessa. Tá, vamos aumentar a bet. É, vai forrar hoje, hein? Tô sentindo. Você tá sentindo? Não, tem que vir, né? Não, hoje tem que vir. Ó, já devolveu aí. Nossa. Isso que é bom, ele tá devolvendo. Tipo, a gente tá jogando, só que tá recebendo de volta. Ó lá. Vai vir de novo? Veio de novo. Veio de novo. E agora com uma bet de 1 e 20. Muito bom. É só manter, é só manter. Agora paga. Nossa, essa estratégia é muito boa. Muito boa mesmo. Olha. 12 pila aí. Caraca, 25 pontos já. Muito bom. Mano, é a melhor estratégia que a gente já fez. Eu acho que... Vai. Nossa, ele tá muito bom, viu, Coelito? Eu acho que ainda não vai ser a forrada, hein? Pelo visto. Eu acho que não. É. Vamos continuar. Se não vier a forra. Boa. Boa, tá bom. É, deu... Garantiu algumas rodadas a mais pra nós. Com 1 real 36 pila, o cara que entra pequeno... Boa. Nice, 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 Coelito. Muito bom. 36 conto com 1 e 20. Tá ótimo. Tá muito bom. Mas a Neve não vai parar, não. A Neve vai em busca de mais um, hein? Mas tem 100 conto pra conseguir pegar uma bet maior. Acho que nessa daqui não vai ganhar mais. Nesse aqui não, mesmo. Mas ainda acho que na próxima vem. Será? Você acha que nessa aqui não vai vir também? Não sei. Você acha que porque pagou 2 bônus não vai pagar mais? Ah, pagou muito já, né? Muito não. Não, assim... Mas já veio bastante bônus, tipo... Entendeu? Não é sempre, né? Olha como é que tá devolvendo. Mano, ele tá pagando muito. Ele tá devolvendo. É, ele tá pagando muito. Ele tem que continuar, senão... Agora a nossa bete tá maior. Vai. Veio. Não! Filha da mãe. Na última. Pera. Eu não vou dobrar assim. Não, dobra. Não vou dobrar. Você quer que dobra? É, mano. Não, eu vou aumentando, ó, Bete. Não quer dizer que precisa dobrar. Não tem pra que dobrar tanto. Você queria que eu dobrasse? Ó. Ó! Nossa! Nossa! Quanto que deu? Perfeita! Mano, melhor nós sair. É? Caraca, sim! Sai! 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 Cancela, cancela, cancela. Quanto? Quanto? Nós tava com 300 e quanto? 366. 366. 90 conto de lucro. Sim. Muito bom. Caraca! Muito, muito bom. Ó, eu vou ser sincero pra vocês. Eu queria jogar mais. Por quê? Porque a nossa derrota no vídeo passado foi sinistra. Claro que a gente foi iludido. Eu, né? Sim. Igual assim, né? É, você que viu o vídeo e... Nossa! Ó, eu vou falar pra vocês, galerinha. Eu acho que agora ainda vai focar um pouquinho mais na PG, viu? Que a PGzinha... Esse coelhinho aqui, ele vai ser a nossa... Sempre que a gente estiver perdendo, ainda vai pra ele. Ele vai ser o nosso queridinho. É, ele vai ser o nosso queridinho. A gente tá perdendo, a gente vai pra ele. Claro que não vê aquela forra maravilhosa que vocês... Adoram ver, né? Sim. Mas, uma hora ou outra ela vai vir. O importante é que ele tá pagando e não tá deixando a gente no prejuízo. Exatamente. E ele tá... Eu achei que tá fácil. Também achei que foi bem fácil hoje, pra ser sincera. A gente não passou nem um momento nervoso. Sim. Foi muito tranquilo. Nossa, adorei. A gente pode testar essa estratégia em outro jogo da PG. Sim. Vamos testar. Beleza? Deixa suas inscrições aqui no nosso canal, no nosso Instagram e no nosso Telegram, galera. Pra gente se comunicar melhor e vocês conseguirem ver mais os nossos conteúdos. E curte, comenta muito. Gente, falando nisso, a gente fez esse vídeo de novo, né? Nesse joguinho, porque vocês gostaram muito. Isso é. Vocês... Tipo assim, teve muitas visualizações, teve muita curtida. Muito comentário. Então, a gente resolveu trazer ele cedo. Sim. É assim, galera, que a gente tá fazendo. Todo vídeo nosso que bate mil visualizações, a gente traz ele de volta. É uma regra que a gente criou entre a gente. Sim. Se bater um K, outro vídeo. Se bater um K, outro vídeo. Entendeu? Assim que a gente tá fazendo. Exatamente. E esse daqui, como bateu um K muito rápido, a gente trouxe ele muito rápido. 24 horas, 1.600 visualizações. Foi top demais. A gente tá muito feliz. Tamo. E tá animando a gente pra caramba. Pra caramba. Demais, demais, demais. Então, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo, galera. A gente amou esse vídeo. Amou. Foi muito massa. Até o próximo, galera. E um grande beijo. Um grande abraço pra vocês. Beijo na bunda. Até segunda.